Eu morro de medo do que saibam sobre você. Caraca, eu morro de medo do que saibam sobre mim? Será? Sei o que que... Ah, mas o que que eu realmente quero? As ambições, as vaidades, normalmente elas são secretas, né? Porque elas são constrangedoras. Conta uma, bem ardida. Uma ambição, uma vaidade? Acho que é ambição, acho que assim... Essa, quase sempre foi muito low profile, meio anti-celebridade. Mas existe ali uma vontade, a gente trabalha para que as coisas sejam mais conhecidas possível. O que a... Agora falando por mim, a gente, mas falando mais de mim. A gente se esconde um pouco, né? Tanto é que mesmo quando o choque ficou muito popular, a gente não virou celebridade, né? O choque de cultura, filho, conhecido e popular. As pessoas que falam no choque de cultura, nem tanto. Eu acho que esse é o lugar ideal para se estar. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas começam a achar que é de interesse público saber se você está transando com não sei quem, ou se você não sei quem terminou com você, você terminou. Ou se você parou bêbado numa blitz, ou se você acha isso ou acha aquilo do papa. A partir do momento que isso vira de interesse público, eu acho que deve ser um inferno. Julinho, seu boa noite. Boa noite, companheiros motoristas. Motorista não, piloto, porque, porra, eu conheço o trabalho de vocês, sei da seriedade. Antes de começar, Julinho, que a gente acabou não conversando ali antes, tem uma previsãozinha de que hora mais ou menos? Não, não começa não, Julinho. Porra, dá teu recado aí. E aí E aí E aí E aí